Bom dia, meninos! Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Então, tamo aí, tamo um pouquinho mais tranquilo, tamo tranquilinho aqui andando. Então é o seguinte, muita gente pergunta, porra, como que eu faço pra bater minhas 600 cilindradas? Qual que é o custo médio pra se manter umas 600 cilindradas? Vamos lá, hoje minha moto tá com 17 mil, beleza? Vamos... Desculpa a tosse aí, que eu esqueci de tomar meu xaropinho da tosse. Então vamos lá, vamos colocar na ponta do lápis. O que que você precisa? Pelo menos, a sua renda. Sua renda. Se é solteiro, se é casado, beleza? Solteiro. Solteiro que não quer muito ir pra balada, só quer fazer curtição na frente da balada. Ganhar 2 mil, 2 mil e 500, você tem umas 600 bem tranquilo. Se você é casado, pode ganhar no mínimo aí 4 e meio, 5 mil, tá? Pra manter bem... Isso eu tô falando se a tua mulher não trabalha. Igual no meu caso, minha mulher não trabalha. Trabalha pra mim, né? Porque eu tenho minha empresa de informática. Então, o salário mínimo aí que você tem que manter... Desculpa a tosse. É de 2 e meio de solteiro. No máximo aí, vamos duplicar, 5 mil. Pra ter umas 600 cilindradas, bem tranquilinho, bem sossegado. Manter tua casa, manter tua família tranquilo. Isso é só tua mulher no trabalho. Agora, se você trabalha, tua mulher trabalha e tem filho, a renda da família tem que ser 5 mil. Entendeu? Por que que você entra nessa conta, tia Lima, de 5 mil? Por quê? Vamos fazer um exemplo. Hoje, eu pago 300 reais de luz praticamente, 250 reais. Beleza, 250, 80 reais de água, telefone 300. É, eu tinha uma fatura de 289. Vamos arredondar 300. Beleza, só contas básicas, beleza? Mercado. Fui fazer essa semana e gastei 550 reais de mercado. E vou te dizer, velho, não peguei uma besteira. Nada de pegar cerveja, refrigerante, nada. Eu evito refrigerante, tô evitando. Cerveja, eu pego uma caixinha por mês. Tanto que na última compra, que foi mês passado, eu comprei e ainda não acabou, porque eu não sou de beber muito. Só que quando eu tô com muita sede, deixo lá no congelador, deixo bem geladinho e tomo. E tomo só em casa. Então, beleza. Tamo aí na renda familiar. Então, faça as contas, já dei um mil e pouco reais. Se você não tem casa própria, você vai pagar aluguel. Vai pagar uns 500, 600 de aluguel. Então, já rala nessa situação. Então, 500, 600 de aluguel, isso é mais barato. Daí, vamos pra moto. Beleza. Você tem uma renda familiar, você tá com 20 anos, você não vai ter dinheiro pra dar de entrada, de repente. Você vai ter que juntar. Pelo menos aí, dependendo do tipo de financiamento, 50%. 50, 60%, se você não pagar juros lá. Porque, geralmente, a taxa de juros pra moto é de 1,98 a 2,5. Até 3% ao mês, se eu não tô enganado. Beleza. Vai lá, dá de entrada e sai felizão com a moto. Beleza. Dependendo do estado onde você tá, a alíquota de IPVA é de 2,5 a 5%. Sobre o valor da nota fiscal. Beleza, você vai ter que pagar lá o IPVA e licenciamento já na primeira pancada. Então, IPVA e licenciamento, o melhor tempo de comprar moto é no meio do ano, que você só paga metade do IPVA, né? Que é proporcional. Daí, você vai se coçar no Rio de Janeiro, pra pagar o inteirão do ano que vem, né? Então, ali, só nessa brincadeirinha, se você for levar no Detran, fazer toda papelada, você vai gastar mil reais, tudinho. Se você levar no despachante, vai pra mil e duzentos, mil e três. Esse cara tem que ganhar o deles, né, velho? Aí você pode fazer seus correm direto e tranquilinho lá direto. Beleza. Maravilha. Dependendo da moto, a primeira revisão, você vai gastar uns seiscentos reais. Igual essa aqui, foi seiscentos reais a primeira revisão de mil. Fiquei fodido da vida. Fiquei fodido ao menos da vida. Por que esse valor todo, Thiago? Porque essa aqui custa cinquenta e um reais o litro. Beleza? Agora, vamos lá. São quatro litros. Cinquenta e um vai dar duzentos, mas a mão de obra vai dar seiscentos. Beleza? Beleza. Desculpa a tosse. Beleza? Tá bonitinho, tá andando. Acontece que você, de repente, roda bastante. Tipo, eu já troquei pneu. Troquei pneu com dez mil. Pneu traseiro. Diablo. Que é um pneu literalmente bom. Porém, não é exatamente com essa moto. Ele é voltado mais pra estrada, meio... Ele é um composto diferente, mas é um pneu bom. Nunca levei susto com ele. Você vai gastar aí quinhentos contos no pneu. Eu falo quinhentos contos. Não, quinhentos e oitenta. Eu paguei quinhentos e oitenta. Você vai gastar setecentos reais no pneu traseiro. Por aí. Setecentos a oitocentos reais. Beleza. Eu brinco. Pneu de moto é igual o Titã, velho. Qualquer moto. É dois por um. Na próxima troca, eu tenho que trocar os dois. O dianteiro e o traseiro. Já tá fim de vida aqui. Vai dar vinte mil km. Tenho que trocar os dois. Então, eu troco os dois. Vai dar mil e duzentos contos. Parabéns. Mais uma contida pra você fazer as contas aí. Eu sei que misturei um pouco, mas aí tem o seguro também. Quando você compra uma moto, você tem dois tipos de seguro. Roubo e furto. Ou roubo, furto e queda. Que é o pior. Então, vamos lá. Roubo, furto e queda. O meu primeiro seguro foi cinco mil. O segundo caiu pra seis parcelas de seiscentos e oitenta. Faça as contas aí. Quatro e alguma coisa deu. Nessa. Então, você veja. Você já tem o... Fora o DPVAT, né, pessoal? Você tem que pagar o DPVAT dessa desgraça aqui. Quando a pessoa tem seguro, você tem que anular o DPVAT. Mas... É uma desgraça isso. Beleza. Tamo lá. Então, tem seguro, tem tudo. Então, bota na ponta do lápis aí. Quanto que custa uma moto por mês? No mínimo, no mínimo, você vai gastar mil a mil e quinhentos pra ter uma brincadeirinha dessa por mês. Eu coloco mil? Eu coloco mil? Porque eu já gasto... Seiscentos. Eu gasto mais de mil reais por mês com ela. Com seguro e tudo. Daí você pensa. Porque eu não pago parcela. Porque a minha aqui, eu juntei quatro anos de dinheiro. Lutei, juntei quatro anos de dinheiro. Comprei a vista. Então, eu não tenho parcelamento. Daí você vai... Vou botar o nariz aqui. Então, você vai lá. Beleza? Bota na ponta do lápis. Putz, tem a parcela da moto ainda. Velho. Você fica louco se você botar tudo na ponta do lápis. Você vai falar... Putz, que pariu, velho. Não compensa ter uma moto seiscentos. Pelo... Pelos valores. Não compensa mesmo. Mas, pô... Você vê os outros pau no cu lá com moto. O Lima pau no cu também com moto. Falei, eu quero ter uma moto, velho. Mas, velho. Bota na ponta do lápis, igual eu tô falando. Veja a tua renda. Veja se compensa. Porque, velho. Igual aqui, ó. Ela faz dezesseis por litro. Dezesseis, dezesseis por litro. Hoje, o litro da gasolina... Três e pouco. Três e setenta, três e oitenta. Dependendo aí. Se dá, está de cinco reais. Imagina. Você vai dar uma saídinha, você vai gastar sessenta reais só de gasolina. Absurdo, né? Tiozinho na rara, ele tá de boa, igual eu. Então, pessoal. Bota na ponta do lápis. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aí toda a soma. Solteiro, casado, com filho, sem filho. E olha, eu esqueci de botar na ponta do lápis também. Igual, minha filha tem problema de saúde. Duzentão por mês, velho. Imagina. É foda. Entenderam? É bom ter moto? É ótimo. Olha aqui, ó. Tô indo aqui, ó. Tô indo ali na praça do Atlético. Visitar uns amigos. Viver umas motos legais, ver uns carros antigos. Entenderam? Vocês tem que ter um... Não é só que o cara tá aqui com uma câmera na cabeça, ó. Vamos botar mais uma coisinha na ponta do lápis. Um capacete bom. AGV K3, AGV. AGV K3 é setecentão. Agora você quer fazer filmagem. Igual o Lima, Jorge e Diabo A4 que tem filmando. O que você vai fazer? Vai comprar uma GoPro. Uma Hero 3 mil reais. Uma Hero 4, 2 mil. E um capacete. Uns mil. Igual eu, por sorte, comprei uma Gajata CHPA 10. Um capacete de custo, 3 mil reais. Então veja, velho. Esse ano, brincando, brincando. Brincando, brincando. Eu gastei muito dinheiro. Não podia ter gastado tanto dinheiro quanto eu gastei. Já gastei dinheiro, velho. Meu Deus do céu. Ó, a bolha. Estética e aerodinâmica. Ainda bem que a minha mulher não viu o vídeo. Mil reais. Parcelado em 12 vezes, sem juros, no cartão. Não é de ficar louco? Porra, Lima. Seu pau no cu pagou mil reais nessa porra. Que uns acharam bonito e outros acharam feio. Velho, eu achei tesão. O vento não bate mais no peito. Entendeu? O legal é isso. Você pode personalizar a tua moto. Pô, Lima. Não colocou... Você não colocou na ponta do lado. Você que vai querer colocar um kit slider Procton. Coisa mais lindinha. Pra deixar toda chavona a tua moto. Lá se vai um kit da Procton. Lá, mil e trezentos, mil e quinhentos reais. Um kitzinho Procton pra ST3. Tras outras motos é um pouquinho mais barato. Porque vem menos coisas. Olha, ST3 tem um monte de coisa. Tem slider de balança, dianteira e traseira. Então sai um pouquinho mais caro. Então vocês viram? Então as coisas que eu mais... Pra ser um motocicletor de direção. Eu paguei 600. Mas isso aí você vai pagar 850. Por que você pagou 600, Lima? Porque eu sou um filho da puta que vem saindo em PJ pra moto. Viu? Viu que legal? Pago meus impostos. Então botaram tudo na ponta do lápis, piazada. Bota na ponta do lápis e veja se é fácil ter uma moto grande. Então muitos perguntam, ah, porra Lima, eu quero ter a primeira... Minha primeira moto eu quero ter umas 600. Compra, à vontade. Mas você vai... O pessoal fala, ah, você vai ter respeito... Eu falo, eu falo. Você vai ter respeito pela moto? Você vai andar dentro dos limites de velocidade? Vai andar de uma boa? Veja, velho. Eu tô com umas 600 cilindradas andando a 60 km por hora. Mas se eu quiser, ó, entortar a mão aqui, dá 190 de quarta marcha. Entendendo? Você tem que ter respeito. Não adianta, ah, vou andar só no bololó. Blum, 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 blá, blá. Só na zoeira. Não, velho. Não é toda hora que você vai andar na zoeira. Não é toda hora que você tá acelerando. Entendendo? Não é toda hora que você vai estar acelerando. Você vai estar, às vezes, andando de boa, curtindo com a patrona, na tua garupa aí. Entendeu? É legal, velho. É muito legal isso. Vamos ver se hoje tá cheio. Nossa, hoje tá cheio de carrão. Então é isso aí, pesadinha. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. É nóis. Gostou? Dá aquele like, dá aquela compartilhada. Isso vai ajudar bastante gente que vem no canal perguntando. Pergunta pra qualquer moto fumadora. Pô, velho, é assim, é assim, é assado? Então, nesse vídeo, eu tentei explicar um pouco sobre isso. Beleza? Então, até o próximo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto